Fala pessoal, beleza? Mais um gameplay aqui no canal, trazendo aqui novamente pra vocês o Assassin's Creed Valhalla E a sua continuação da história aqui da DLC do Cerco de Paris No último vídeo a gente tomou a cidade lá do cara, do lutador lá, né? Do cara Invadiu Paris e fez o acordo com o Rei Carlos lá, tudo bem Aí nós foi lá pra nossa base, teve umas missãozinhas que eu acabei não gravando Foi que a gente fez umas competição lá pra, como eu falo, pra comemorar a vitória, que sempre tem umas atividades E nisso acabou tendo uma desavença lá com o chefe, o viking lá que era chefe E nós acabou lutando com ele, eu acabei nem matando ele, acabei não gravando Mas estamos aqui de volta, vamos pra cá Agora, pela história, o Rei Carlos tá mandando espiões atrás da ex-mulher dele pra pegar o filho dele de volta E não está aqui pra impedir isso, né? Mas galera, antes desse vídeo começar, já deixa o seu like pra fortalecer o canal, beleza? Temos vídeo aqui toda semana no canal Estamos tentando fazer toda segunda, quarta e sexta Mas se não der, a gente vê se a gente consegue fazer de segunda, sexta Mas vamos tentar manter esse cronograma aí Caso você ainda não esteja inscrito, se inscreva no canal Ativa o sininho de notificação pra você não perder nada e nenhum conteúdo, beleza? Vamos lá, já estamos aqui em Eperney É isso mesmo? É Aqui ó Eudo, aqui ó, aí lutou contra ele Aí ó Conde Eudo É só se levantar, não vai contigo, né filho? Aí ó Olha esses trabalhadores Trabalhando alegres, com orgulho A beleza do vinhedo da minha família depende deles A qualidade do vinho é mérito deles Eles não são animais de carga E se orgulham tanto dessas uvas quanto eu mesmo Eu não vim aqui pra admirar seu vinhedo Não, mas isso é mais do que um vinhedo É uma visão da França Uma visão que não pode existir com Carlos Ah, colheu essas uvas na hora certa, Roland Très bien Confiável como sempre Merci, monsieur Essas uvas produzem o vinho pelo qual meu vinhedo é conhecido Admito que tem uma beleza incomum nessas terras Pois é Venha, estou mais lento do que antes O médico diz que os ferimentos que você me fez deviam ter me matado Foi você quem escolheu lutar E você lutou por seu povo e por sua honra Eu não guardo rancores Qualquer líder de verdade teria feito o mesmo que você Somos mais semelhantes do que parece, Evo E eu vou carregar as cicatrizes pra me lembrar disso Olha o vinhedo, que da hora Temi que a mensagem não passasse pelos vários machados de Siegfried Siegfried está morto Agora são os machados de Toca Pelas mãos de quem? Minhas Sabia que você não era como ele Ele era um carniceiro descuidado Sem preocupação com a carne que cortava Sua mensagem dizia que Ricardo estava em perigo Foi por isso mesmo que me chamou Esses homens representam a rebelião crescente contra Carlos, o gordo Eu agora aceito a verdade amarga De que vejo mais honra e coragem em você, Eivor Um invasor normando Do que no meu rei A honra não depende de país ou crença Verdade E parece que Ricardo também sabe disso Ela e o bastardo do Bernard são mais do que meros peões no futuro da França Bernard Uma parte de mim queria entregá-lo a Carlos A bondade que há em você te impediu de condenar o garoto ao inferno neste mundo Ela está melhor com Ricardo Onde está a rainha? Escondida numa taberna em Amiens Guardada por meus homens Só que eles não voltaram para me atualizar Já faz tempo Faz tempo Eu vou encontrar Ricardo Tenho a obrigação de retribuir a ajuda que ela já me deu E... Ela é minha amiga Tem mais uma coisa A rebelião vai ter sucesso E quando tiver Meu caminho para o trono vai estar bem traçado Suas verdadeiras ambições Eu era um servo leal da França De Carlos e de Deus Mas Carlos foi desmascarado Você quer um rei franco que nunca marchará pela Inglaterra? Eu sou esse rei Se eu matar Carlos para você Se você matasse Carlos pela França Nós nunca esqueceríamos Você é um homem honrado com Dieldo Se eu tiver a chance de matar Carlos Farei isso E ao fazer isso Você terá selado uma aliança entre as pessoas do seu clã E todos os povos da França Primeiro Preciso achar Ricardo em Amiens Então vá Eivor, o sábio Pedrei ao senhor em minhas orações Que guie a sua lâmina Vamos superar esse mal Como todos os outros Vá para Amiens Vá para Amiens Cadê? Papapapapapapapá Onde está Amiens? Ah, está aqui em cima Bom Vamos tirar esse rei Carlos Porque desde a primeira vez Ele já traiu nós Já mostrou que não é confiável Então tirar ele Já seria uma grande vantagem Para o X só Caso precisar Nós tiramos com Dieldo também Mas ele parece mais confiável Do que o Carlos Encontra a taberna Derrubo abatido E lá embaixo Ah, caralho Vamos lá Ih, rapaz Ih, rapaz Ih, rapaz Vixe Se esconda Não sei se ele se foi O monstro Tanto sangue Se esconda logo Melhor eu dar uma investigada Vixe Meu bagulho Foi louco aqui Deixa eu ver pra cá Se tem alguma coisa Uma flecha Não, aqui Não tem nada Vamos ver aqui em cima Uma carta Capitão Espelho Conde Tá vendo que nós iria Deve estar bloqueado Do outro lado Foi assim que a rainha escapou Ou como os inimigos Chegaram a ela Um monge O que estava fazendo aqui Mais homens do Eudo Eles falharam em proteger a rainha Uma carta Um pergaminho Com uma marca estranha Pode ser parte dos estudos Do Bernard Uma paboula vermelha É, são homens do Eudo O taberneiro pode saber Alguma coisa Sobre esse pergaminho E suas marcas Tem um monge morto lá em cima E um pergaminho Numa língua Que eu não entendo Deve ser Uma escritura Escrita em latim O garoto príncipe Lê latim Bernard? Sim Eles estiveram aqui O monge era seu professor Ele é da igreja Cris de Amiens Ouvi a rainha Dizer a Bernard Para ir até os padres De lá Quando estiverem apuros Então vou procurar Nessa igreja E espero encontrar A rainha lá Então tá Vamos procurar então Procurar dar abrigo Na igreja Ouçam todos Ouçam todos Amiens celebrará A grande vitória Do rei Carlos Sobre o caudilho pagão Chamado Sigfred Demonstrem sua fé E lealdade A coroa Vestindo o azul de Amiens Vestes em promoção Ué como assim ele Recaram os meninos Ouçam todos Ouçam todos Eu vi o menino Eu sei O príncipe e o bastardo Está em algum lugar Por aqui Bernard está aqui Esse lugar é altamente protegido Ouviu o que o Carlos planeja fazer com a rainha Não importa se ela é bruxa ou diável Ninguém deveria ser queimado vivo Eu consigo pegar dois aqui Três não vai dar Nem tinha um Nem tinha um esses aí Tirar o corpo dele daqui Vamos mostrar Que vai se passa um guarda ali Se ele der pra cá Tem umas armadilhas aqui Papapá Benar Olha a menina aí Eivor Graças aos céus é você O que aconteceu? O monstro nos levou até o casarão do meu pai Mas Ricarda distraiu ele E eu saí de fininho pelo buraco junto ao muro Tem uma torre lá E se você subir e subir nela Dá pra passar por cima Onde está a Ricarda? Onde está a rainha? O monstro Ela saiu com ele Você se refere ao que matou um monte de gente na taberna? Ele disse que nos levaria o meu pai pra alguma coisa Um teste? Eu... Que tipo de teste? Eu... Ele chamou de julgamento É, foi isso Julgamento por fogo No casarão do meu pai aqui em Amiens Ele pretende queimá-la viva Vai, Bernard Vai pra sua casa em Lisô Eu cuido de Ricarda Eu posso ajudar Eu sei... Coisas Você não precisa machucar o meu pai Ele só fica Meio confuso às vezes Você tem que se proteger, Bernard O destino da França depende da sua sobrevivência Vai ser uma tarefa e tanto descer todo o Sena sozinho e escondido É o fardo de um herói Será que você consegue? Eu consigo Ótimo Agora vai É, mas não vai deixar ele descer sozinho Ué Siga em frente E não olhe pra trás Eu cuido de Ricarda Vou revoar, Eivor Ué, aquele grandão lá no fundo Brincadeira, hein Pronto Acho que tem um baú aqui em cima Então beleza, pegamos esse baú Bom, tem mais um lá Os guardas aqui sumiram, boa Aí pegamos aqui também esse baú Uma bala aqui, boa Tá Abre a porta Vamos lá pro casarão, né? Oh, p*** Oh, p*** Vem, gordão Oh, p*** 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 Tá jogando em você mesmo Oh, p*** Tem mais ali em cima Tem mais ali em cima tem Eles não vão pegar eu aqui Então acho que Suave já O pessoal tá cheia Casarão de Amiens Que dor nos p*** É bom que as reformas valam todos esses tornos dobrados Não vão valer Mete o pé, cara, vai Não vai esperar que não Então tá Tirar a proteção dos muros Caramba Caramba É um bagulho Casarão grande pra p*** Ah, não vai pegar ele não Pior que pegar Será que ele vai vir aqui? Ah, não Não, vem os dois não Ah, brincou Tá, vamos pegar ele Vamos eliminar ele rapidão Deixa eu ver Deixa eu ver Essa casa aqui Deixa eu ver Não 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 Eu Não 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 vai dar nem dano direito isso aqui, vou nem tentar. Será que dá para fazer isso? Pior que deu, o 2 estava dormindo aqui. Não vai dar nem dano direito isso aqui. Não vai dar nem dano direito isso aqui. Não vai dar nem dano direito isso aqui. Como é que está acontecendo? Deixa eu ver. O inferno te espera A torre do pátio A rainha vai ser Mesmo submetida a junta Não pode ser Sei que Deus vai impedir A opção de costas Quem está me vendo? Se não vai virar não vai Se não vai virar não tem problema não Eu vou ficar por cima Tá Colocar as armadilhas Aí Cheguei no Tem da casa Eu acho que a maioria dos guardas aqui fora Para ficar mais fácil Talvez depois Olha que malandro Parece que até Deus Veio para testemunhar esse julgamento Que ele demonstre sua piedade infinita Aos inocentes E se alguém carregar a culpa da mentira Dos ardis Do adultério Que a ira divina dele Puna seu espírito maligno Não tenho nada a temer perante ele É você Carlos Que precisa buscar o perdão dele Eita porra Logo saberemos Quem Deus abençoou Com sua graça Meu anjo da guarda Se aproxima Anjo uma pinóia Diante do meu rei e de Deus É hora de mandar esse Diable de volta pro inferno Ao qual pertence Vivo é? Saia da frente bispo Seu Deus não ressuscita homens Mais de uma vez Por Engelwin Pela sua bem-madre Pelo meu irmão Ebels Vou expurgá-lo desse lugar Sai do caminho Ai ai Rapaz Ele tá no level forte 6-7-17 Eu sou a ira dele Pois tu me livraste da morte Me livraste os meus olhos das lágrimas E os meus pés Eu acho que você quer a dor Gosta dela Eu só quero te ajudar pro esbarno Ai ai ó Pois ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte Não temeria mal algum Porque tu estás comigo Não temeria mal algum Não deem Só para a mulher Fazer antiga de poeira Estão alemando Estão alemando Não temeria mal algum Está alabando Está alabando Não temeria mal algum O que é que está alabando Estão alabando Estão afoando Está alabando A alabando A rainha, a rainha, a rainha Como que ela se soltou? A rainha, a rainha, a rainha Como que ela se soltou? Como que ela se soltou? A rainha, a rainha, a rainha. Um monte de calor, um monte de calor. Por que... você nos caça? Preciso achar Bernard Bernard está seguro Mandei ele de volta à casa em Lisô Mais uma vez ele usa você Você irradia a graça de Deus, Eivor Você confunde a graça com o rubor da vitória Pobre Bispo Goslino Rezarei por sua alma Ele serviu o Senhor da melhor forma que conhecia Carlos e eu precisamos conversar Pode ser sua última conversa com alguém Não, ele é um homem ferido Foi torturado quando criança Queimado diversas vezes Sua vida inteira foi medo Medo do fogo Medo de Deus Medo de traição Ele merece piedade O Conde Eldo quer que eu mate Carlos Para ele poder tomar o trono Você mataria um homem pelo crime De perder a batalha por sua alma? Há poucos minutos ele ia fazer com que te queimassem viva O que prefere que eu faça? Poupeo Subjulgue-o de algum jeito Posso levá-lo a nossa cabana remota no leste Onde receberá orientações religiosas Lá Ele poderá viver em paz Enquanto continua a preparar Bernard para suceder Carlos Posso te garantir Ele crescerá como um rei Sem ambições pela Inglaterra Poupeo e Carlos E seu povo ficará seguro Puts, e agora? Com o Eldo Se eu matar o Carlos Com o Eldo lá Ele vira o rei Só que provavelmente a gente perde a aliança Da rainha E do menino E ele vai suceder o trono Então nós não teremos mais aliança Com uma França Se eu poupar o Carlos Ele pode virar casaco Tentar minha caça ainda Matar o Condeudo Garantir que o menino não cresça Olha que lindo Certo Se puder Pouparei ele Mas precisa de garantias Que ele pode cumprir esses termos Sei que você fará o que é correto O senhor age por meio de você E ele é piedoso Tá, vamos lá Deus Abençoe esses homens Que se submetem ao seu julgamento Vamos ver Bom Vixe, rapaz Olha o massacre que ele tá aqui dentro Acho que não é bom poupar ele não, hein Isso é loucura Meu chapéu Acho que ele não tem sal Tá torturando alguém ainda Eu acho que ele não vai ter salvação O que foi que você fez, Carlos? É matar os próprios serviçais Inseridade As fechaduras Melhor olhar em volta É loucura Os serviçais não fizeram nada de errado Além de servir de amor Olha aqui Olha aqui Quando eles tramaram e mentiram Quando o traíram e atacaram Quem estava lá por você? Eu Eu sei, demônio Enxergo isso agora Nunca deveria ter duvidado de você E agora esmagamos os pequeninos E agora esmagamos os pequeninos Todos os pequeninos Contra as pedras Contra as pedras Eu sei Rapaz É, ele é um homem que parece bem atormentado por si mesmo Vai requer duas chaves Ah, tá de brincadeira Uma eu já peguei Uma chave pode servir na porta do salão principal Tá pegando fogo, B Tá Ah Que isso, velho Estou ouvindo você, meu rei Se afasta Eu vou queimá-lo Sente o seu medo E tenho fogo Não sou ele Eu não sou o rei Sabe dos jantos Oxe, velho Oxe, velho Mais uma chave Tenho que testar na porta do salão principal Esse reino tem riquezas Muito além dos meus sonhos mais doidos O quarto do rei e da rainha Como se nunca tivesse sido tocado Estranho Deve ser o anel de casamento de Carlos Por que não está com ele O livro sagrado cristão Nenhuma chave aqui Mas eu peguei duas chaves Vou testar essas chaves na porta Aí deu certo Espero que funcione Abriu Mas se a gente conseguir salvar ele Quem sabe Ele é melhor Ela é o anjo A santa Aquela que brilha Com a luz do senhor Por isso eles tinham razão Quanto a mim Todos eles tinham razão Eu sei Nós somos o que dizem Sempre fomos nós Até quando me queimavam Eu fingi estar livre De todos os demônios Mas eu sabia Por mais que me queimavam Por baixo das cicatrizes Você Eu te aceito Demônio Demônio Mais alto Nós somos o demônio Não sou o único demônio Que espreita esses aposentos Ninguém é permitido aqui Um pagão normando Menos ainda Eu não sou o mortal Mas você é Morra Não é mortal Opa Ah infeliz Ah entendi Morre diabla Oh apagando os fogos Pera ai Eu tenho flecha de fogo Não tem Então vamos Tem medo do fogo Por um motivo Não tem medo do fogo É Pera ai então Vamos te devorar Cadê Então vem O inferno está chegando Vem pra cá Vem Você vai sangrar Tudo o que você tinha que fazer Era me dar meu filho Você condenou seu povo Nunca esquecer Tudo o que você tinha que fazer Era me dar meu filho Você condenou seu povo Preciso dele mais perto do fogo É Ele tem medo do fogo Por um motivo Aí Não Não Queimado de novo Isso é pelo conde Eldo Que vai dominar esse reino Quando você morrer Vou esmagá-lo Numa prensa de ferro Por isso Está me queimando Isso Isso Vamos te devorar Vem cá Vem cá Vem cá Será que lá Ele vai alcançar Quase Vem Aqui Você vai sangrar Ele tem medo Do fogo Por um motivo Me queimando Preciso dele Mais perto do fogo Entra cá Vem O inferno Está chegando Vem 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 Não Fogo Não Está me queimando Preciso dele Mais perto do fogo Vamos pra lá Vamos pra lá Não Fogo Não Preciso dele Mais perto do fogo Ele tem medo do fogo Por um motivo Preciso dele Mais perto do fogo Vem cá Vem 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 Isso Vem Vem Aqui Vamos te devorar Venha 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 Vem Ele tem medo Do fogo Por um motivo Agora foi Chegou perto Vem Está me queimando Vem 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 Chega ela Não Oh Carlos O que fizeram Com você O que eu fiz Com você Não precisava Ser desse jeito Ele não me deu Escolha Não, você fez a escolha Você não é quem pensei que fosse Eivor Não é um agente do Senhor Você é um assassino Carlos era uma ameaça ao meu clã Ele estava louco, irremediável E se seu clã for uma ameaça a um dos seus vizinhos? Espero que Deus conceda a eles a sabedoria que te falta Agora nos deixe Beleza, eliminamos o rei louco Não chega perto Já estou aqui perto, e aí? Vai passar! Aproveite a mensagem Vou pegar esses três aqui Você é minha coelho Volte até Tonka Está lá na nossa base Vamos lá Bom, eu ia poupar ele No entanto, acabou morrendo Lá queimado Eu pensei que se eu fizesse queimando ele Ia ficar um tantinho de vida Não ia matar, mas beleza Que nem eu pensei antes Realmente perdemos A aliança da rainha E por sua vez Do Menino Bernard Também queria que o pai de vez Uma multidão Tem algo acontecendo Mas aí garantimos a França para o Ildo Que é aliado nosso Por enquanto Mas o rei Bernard Pode ser que ele venha no futuro Tomar o trono Seu sucessor direto de Carlos Saiba que Carlos Nunca honrará um pacto com vocês Normandos Diferentos Você não passa de um cão ferido Em busca de migalhas Da minha mesa Como Ouça Espere Eivor Finalmente Podemos falar sério E Ricarda Você encontrou Carlos Ricarda Ainda está viva Carlos não Quando os nobres da França Ajudarem a me tornar O próximo rei Você poderá contar Com o nosso pacto de amizade Eivor o sábio Isso torna hoje Um dia de celebração Vai do nada Estamos brigando Agora já vão virar amiguinhos Estavam quase tretando Agora nem é pouco Agora já viraram Skull Skull Sante Ele não envenenaria Não Vamos ver Servir ao trono Que você tenha Uma boa viagem De volta à Inglaterra Seus maiores desafios Estão diante de você Con Gildo Espero que você tenha força Eu também Ele não pode ter envenenado Não, né As bebidas Espero que não, né É Não confie em Todo E nem em outro líder Nessa terra Não por completo Assim como o meu Contanto que sua ambição Não cruze com a dele Poderá haver uma Trégua de derramamento De sangue É Mantenha-se leal A sua honra E traga glória é o seu povo. Prometo te avisar caso o apetite dos francos se estenda à Inglaterra de novo. Por suas relações com Eldo, considere devolver a ele as terras que Carlos prometeu a Siegfried. Não. As terras são compensação pelos problemas que ele nos causou. Eldo manteve Paris. Isso já basta. Você soa cada vez mais como um Yao. Agora tenho que pensar no meu próprio povo. Antes que você vá, aceite isso. Era do meu pai, Sr. Ikki. O segundo melhor líder e professor que já conheci. Você pra mim foi uma honra. Eu espero conseguir liderar tão bem quanto você, Eivor. Se tiver mais fome de queijo franco, ficarei feliz em dividir. Adeus, Tuka. Então é esse, beleza. O Cerco de Paris. Esse foi o final da DLC. É. Opa. Será que ganhamos alguma coisa aqui? Vitória. Retorno ao lar. Agora é... Bater em retirada. Volte para o Raven Store. Só que antes disso, deixa eu ver se tem alguma coisa inventada. Ganhei alguma arma, espada, manta egípcio, capuz de paladino. Ah não, isso aqui foi que eu fiz uns upgrade pra deixar melhor. Olha aqui. Olha que da hora esse aqui. Bonita essas armas aqui. Deixa eu ver se tem mais aqui pra não... Machado. Que isso? Parece que eu não tinha visto ainda. Tá. Mas vamos continuar com o nosso martelinho aqui. Mas galera, é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Esse foi o... O final da DLC. Do Cerco de Paris. Conseguimos matar o Carlos. Salvamos a França. Garantimos uma Inglaterra... Mais segura por enquanto, né? Isso aí. Vamos ver o que... Quais serão... Os próximos desafios que vai nos enfrentar aqui. Beleza? Mas galera, o vídeo vai ficando por aqui. Deixa seu like pra ajudar o canal. Caso você ainda não seja um inscrito, inscreva-se. E ative o sininho de notificação pra não perder nenhuma novidade. Nenhum vídeo aqui do canal. Beleza? Então é isso aí galera. Valeu, falou. Fui. Tchau. 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 Obrigado.